Soltar fogos é artifício. É vegano? Fica aí até o final e você vai saber coisas que você não sabia. Não vou ficar que nem esses idiotas aqui no YouTube que ficam mandando você se inscrever no canal e que você já sabe das suas obrigações. Então aproveita e clica aqui na porra dessa cimenta aqui no canto pra você receber notificações do Vegetarie Rango no seu celular toda fucking semana. Fala família Vegetarie Rango. Tá chegando ao final do ano, aliás, hoje é o último dia do ano e por mais que você fale que não, não sei o que lá, não sei o que lá vai ter queima de fogos e artifício, pelo menos em algum lugar desse planeta, mas eu acho que muita gente solta fogos e artifício e aí vem aquela questão, né? Soltar fogos e artifício se eu não soltar, soltar fogos com barulho, sem barulho tem muitas questões aí atrás dos fogos e artifício, mas a principal delas eu acho que você não sabe que além dos fogos e artifício tem toda a problemática, tem muita gente que tem fobia, as pessoas que tem autismo essas pessoas tem muitos problemas com os fogos e artifício, que faz muito barulho cara, tem vários casos de cachorro que se suicidam de prédio, crianças que tem medo, velhos cara, tem muitos problemas envolvidos com esses negócios de fogos e artifício Ah, mas Flávio, tem os fogos e artifício sem barulho, esses eu posso usar Aí que tal o X da questão que eu queria dizer se você não sabe, em todos os fogos e artifício tem um componente chamado ácido esteárico que é um componente de origem animal Bom, inclusive está escrito isso no livro A Química dos Fogos e Artifício que isso é um dos componentes, esse ácido esteárico dos fogos e artifício, né? E o ácido esteárico é frequentemente usado para revestir elementos metálicos como alumínio e ferro, o que evita a oxidação acho que porque não sei se você sabe que na verdade quando tem aquelas explosões aqueles coloridos, eles são metais, são compostos químicos que fazem cada um tem uma cor e esse ácido esteárico, segundo o que está falando aqui é para possibilitar um armazenamento por maior tempo, enfim No Wikipedia já fala que ácido esteárico é um ácido graxo saturado com 18 carbonos presente em óleos e gorduras animais e vegetais de fórmula química, blá, blá, blá a temperatura ambiente ele é sólido, só parecendo uma cera microgranulada mas olha só que interessante, aqui ele está falando que ele é presente em gorduras animais e vegetais aí eu fui dar um Google e achei realmente aqui, ó, numa empresa X aqui, ó ácido esteárico, um quilo na descrição fala, o ácido esteárico ocorre na natureza como um glicerídeo em sebo em outros óleos e gorduras animais, como também em alguns óleos vegetais é preparado sinteticamente por hidrogenação dos ácidos gráficos provenientes de óleos e gorduras animal ou vegetal, recebendo o nome de estearina o que é engraçado que ele falou aí, que falou, falou, falou que pode ser vegetal ou animal mas não falou se esse produto é realmente vegetal ou animal ou seja, a gente sabe que tem essas duas fontes, pode ter vegetal e pode ter animal mas agora vai saber o caralho que os caras usam nos fogos de artifício que é uma coisa bizarra, né, porque eu pensava na minha cabeça que não, tudo bem existe toda a problemática dos fogos de artifício terem barulho, que realmente é muito foda imagine, morrem milhares de pássaros, cachorro fica louco, velho, pessoas com autismo então assim, tem muita problemática, mas eu pensei, ah, os fogos de artifício sem barulho não tem problema só que eu achei uma outra matéria aqui falando que os fogos de artifício sem barulho não existem porque eles só reduzem 60% menos o barulho, ou seja, tem 40% ainda de barulho é menos pior, mas ele também faz barulho e esses sem barulho, eles são os mais coloridos ou seja, é uma cenuca de bico, não tô aqui assim, tipo... cara, na boa, pra que ter essa porra? ou melhor, pode ter, porque na verdade ele pode ter tudo porém, a gente já sabendo que tem o ácido estiálico de origem vegetal não sei como a gente vai fazer agora pra pesquisar sobre isso enfim, na dúvida, infelizmente, o fogos de artifício, eu acho que não é vegano, né? não quis gerar aqui um problema pra sua cabeça, porque afinal de contas eu sei que de repente você não vai estourar o fogos de artifício, mas o seu vizinho vai e tudo mais se você puder, durante o Réveillon, fique perto dos seus animais fica perto das pessoas que têm medo, entendeu? passe o máximo de amor pra elas, que é o máximo que a gente pode fazer e vamos ver se a gente consegue aí uma alternativa para os fogos de artifício como esse é o último vídeo do ano, eu agradeço muito você estar aqui comigo durante esse ano todo 2020 promete para o vegetariano, promete para o veganismo tô muito feliz com essa expansão do veganismo por aí e boas festas e feliz ano novo pra você e pra quem for da sua família bom